Olá, é com muito alívio que eu venho gravar esse vídeo para vocês de como inserir áudio nas apresentações Google. Mas Cris, inserir áudio é uma coisa tão simples, é muito simples, gente. Só que até pouco tempo esse recurso não fazia parte, não estava no apresentações Google. Eu sei que você pode dizer, ah, mas eu já vi fulano postando sobre isso, sim. Algumas pessoas receberam esse recurso no começo do ano, tá? Foi disponibilizado para algumas pessoas, eu não sei qual foi o critério que o Google utilizou para disponibilizar, e eu não recebi esse recurso. E eu passei anos ansiosa por esse recurso, porque os professores vinham, Cris, eu preciso para tal apresentação colocar áudio, onde fica esse recurso? Cris, eu preciso para um trabalho, como que a gente faz? E aí a gente tinha que, eu tinha que sugerir uma alternativa dentro do próprio Apresentações Google, para que os professores conseguissem com seus alunos inserir áudio nas apresentações. Mas, pelo menos para mim, a partir de hoje, foi hoje que eu vi esse recurso disponível. Eu lembro que na semana passada eu verifiquei se ele já estava disponível para mim, mas não estava, e hoje finalmente esse recurso apareceu para mim. Então, eu vou gravar esse vídeo mostrando para vocês que é realmente muito simples agora, inserir áudio nas apresentações Google, e também para que as pessoas fiquem sabendo que esse recurso está disponível, tá? Se por acaso para você esse recurso ainda não está disponível, vai esperando mais um pouquinho que em algum momento ele vai aparecer para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu abri aqui uma apresentação nova do Google Apresentações, eu só vou inserir um novo slide, mas eu quero um slide em branco, tá? Então, para inserir o slide, eu cliquei aqui no botão direito, novo slide, ele inseriu um slide aqui para mim, eu quero mudar o layout, eu venho aqui em layout, escolho em branco, tá? Que é o slide sem nenhum tipo de marcação, né? Quero inserir o áudio agora, Cris. Vou lá em cima no inserir áudio. Gente, a hora que eu vi esse recurso aqui me deu uma paz de espírito que vocês não têm noção. Clicando em áudio, você pode inserir um áudio a partir do seu drive, arquivos de áudio compartilhados com você, ou arquivos que você usou recentemente. Eu não tenho nada, por quê? Essa conta eu uso só para gravar os vídeos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso ir lá no meu Google Drive e eu vou... Drive... E eu vou inserir e subir um áudio que eu tenho aqui no computador, tá? Vou subir lá para o Drive. Se você não sabe como fazer isso, você já vai ver agora, tá? Então, acessei aqui o Drive dessa conta. O que que eu faço para subir esse áudio aqui para o Drive? Venho aqui no canto esquerdo, novo. Upload de arquivos. Vou procurar onde está esse áudio aqui. Abrir. O áudio está subindo para o Drive. Concluído o upload do arquivo, ele já vai estar disponível no meu Drive, tá? Vou voltar lá na minha apresentação, inserir áudio. Ele está atualizando aqui, ó. Ele mostra esse arquivo, porque é o único arquivo de áudio que eu tenho no Drive dessa conta. Clico no arquivo, clico em selecionar. Criando o áudio e ele cria esse ícone aqui pequenininho, bonitinho para a gente, tá? Enquanto eu estou no modo de edição, quando eu coloco o cursor em cima, ele mostra ali para mim. O botão de play para eu começar a ouvir o áudio, tá? Vamos apresentar aqui, rodar, né? A apresentação. Legal. Quando eu chego aqui nesse slide, eu tenho aqui o símbolo, tá? É que eu não estou no modo de edição, né? Estou arrastando aqui à toa. Clico lá, o áudio começa. Tudo bem? Legal. Cri, só que do jeito que você fez, a pessoa precisa clicar nesse ícone para que o áudio comece a ser executado. E eu não quero desse jeito, porque a minha necessidade é outra. Qual é a minha necessidade? Eu quero que a hora que esse slide foi exibido, o áudio já comece a tocar sozinho, automaticamente. Tem como fazer isso? Tem. Você vai clicar nesse ícone de áudio, ó. Ficou aqui selecionado. Você vai clicar aqui em opções de formatação e vai ser aberto esse menu aqui na direita, tá? Clicando aqui em reprodução de áudio, eu tenho ao clicar ou automaticamente. Então, se você quer que quando o seu slide apareça, o áudio já comece a ser reproduzido, eu deixo aqui automaticamente, tá? Volume durante a apresentação. Eu não quero matar as pessoas de susto. Eu posso abaixar aqui o volume do áudio. Tudo bem? ocultar o ícone durante a apresentação, eu também consigo. Vou deixar ele oculto aqui para vocês verem como que funciona. Fica até mais legal, porque se a pessoa não vai ter a necessidade de clicar, para que esse ícone vai ficar aparecendo, né? Então, é interessante eu deixar o ícone aparecendo quando a pessoa precisa clicar nele. Repetir o áudio, ou seja, terminou de tocar o áudio. Aqui eu coloquei uma música longa, né? Mas você colocou um áudio curto. Precisa que ele seja repetido? Tem essa opção aqui de repetir o áudio. E parar quando alterar o slide. Então, troquei de slide, eu quero que pare. Vou até inserir um novo slide aqui para vocês verem esse recurso acontecendo, tá? É tamanho e rotação. Então, tamanho ali que eu posso ajustar por aqui também. Posso rotacionar, fazer isso pelo próprio ícone ali, mas se você quiser, tem as opções aqui. Eu prefiro por ali, eu acho mais fácil, mas se você precisar de medidas específicas, você pode fazer isso à mão, tá? Depois a gente tem novas cores. Posso escolher uma cor para o meu ícone. Olha que gracinha, tá? Então, quando ele for ser mostrado, eu posso escolher uma cor. Escolhi ali um negativo. Ajustes, você tem transparência, brilho, contraste. No meu caso, ele não está deixando porque eu escolhi uma nova cor aí que se chama negativo, então não tem ajuste. Sombra projetada, que no meu caso também não está habilitado. E reflexo, tá? Então, são essas duas opções de formatação para o seu ícone. Agora eu vou rodar a apresentação para que vocês vejam como isso vai funcionar, tá? Tenho aqui meu primeiro slide. Deixa eu só escrever alguma coisa aqui para que a gente possa ver a mudança de um slide para o outro, né? Aqui eu vou inserir um texto. Teste 2. Pronto, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou rodar a apresentação para que vocês vejam como que funciona, tá? Então, quando chegar no segundo slide, que é onde eu tenho o áudio, eu configurei para que não apareça o ícone de áudio, o áudio tem que começar a tocar automaticamente e assim que eu mudar para o terceiro slide, o áudio tem que parar, tá bom? Então, vamos lá. Apresentar. Primeiro slide, agora eu vou passar para o segundo. Passei para o terceiro slide, a música automaticamente foi interrompida. Vejam que no segundo slide o áudio começou a tocar automaticamente, o ícone de áudio não aparece e a configuração que eu fiz para quando passar para o próximo slide, a música parar também aconteceu. Então, gente, é um recurso simples que pelo menos para mim e para algumas outras pessoas que eu conheço fazia muita falta. Então, esse recurso vai ajudar muito. A forma como ele foi inserido aqui no Apresentações Google, essas opções de formatação também enriquecem muito a apresentação. Então, vocês não têm noção de como eu estou satisfeita. Não só porque agora eu consigo inserir áudios nas minhas apresentações, mas também pela qualidade com que o recurso foi pensado dentro do Apresentações Google. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que esse vídeo seja útil para vocês. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Deixem nos comentários dúvidas, sugestões de vídeos futuros. E muito obrigada.